A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando Sofrendo, gemendo, com fardo, pesado de dor Se ela chegar e perecer, você é o culpado Tenha cuidado porque uma alma tem muito valor Irmão, o amor de uma alma nos tomou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Celando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, você lembra do ídio, do mestre amado? Foi um pedido, mas ordem que Ele nos deu Como podemos ficar com os braços cruzados? Se Ele, de braços abertos, por todos morrer Irmão, o valor de uma alma nos tomou muito caro É necessário sentirmos É necessário sentirmos por ela imenso amor Celando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, o valor de uma alma nos tomou muito caro É necessário sentirmos por ela imenso amor Celando, ensinando e orando Celando, ensinando e orando E às vezes chorando Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou Irmão, você sabe o valor que tem uma alma É necessário sermão É necessário terá É necessário terá E necessário terá O valor que tem uma alma nos tomou muito caro É necessário terá